Música Oi galera, tudo bom? Mais uma quarta-feira, mais uma atualização Já pedindo desculpa pela constante falta de vídeos no canal Mas a reforma aqui voltou, então tá complicado, tá gravando toda hora Mas assim que terminar tudo, vai voltar ao normal Tentar fazer pelo menos uns 4, 5 vídeos por semana Mas enquanto isso, vamos ver os 3 Curlies novos que chegaram no jogo Um está aqui em forte E eu quero ver esse bebê assim de perto, o miojinho Assim, ó, do pescoço pra cá, assim, até que tá legalzinho Mas o resto do cavalo, mano Sei lá, o SSO acho que não tá pronto pra fazer um cavalo desse, mano Ficou esquisito Isso não é um Curly, velho Não sei Não sei, não sei Mas o que vocês acharam desse marronzinho Esse aqui, qualquer um pode vir comprar Né, os outros dois estão em Fear Grove A gente vai lá ver Não é feinho, mas não é um Curly, velho É um cavalo vira-lata esse E ele tá custando 850 Deixa eu ver, ó Tem uma força boa Uma boa disciplina Muita resistência Pouca agilidade Razoável Mais uma disciplina assim Aqui Dá pra você ajeitar isso com equipamentos Dá pra ser um horse legal Ai, que carinha fofa Ficou bonitinho Você não é um Curly, filho Se contente com isso Vamos pra Fear Grove, então Ver os outros dois Infelizmente Os Morgans foram removidos Aqui a maioria deles de Fear Grove Provavelmente vai vir mais cavalo novo ainda Por isso que abriram tanto espaço E eu não tô gostando Já queria deixar claro Que eu não estou gostando Desse monte de cavalo Que é modelo novo Indo pra porcaria do mercado de cavalos Você tem que ficar rotacionando Pra achar os seus cavalos Vá se lascar Bom, vamos ver Tem bastante vaga aqui Temos O Curlyzinho Cinzinha aqui Meu, essa cara que eles fazem É fofucha Isso eu não vou negar Esse movimentinho deles É muito fofes O cinza é fofo Só não curti Deixa eu ver Vamos ver a bunda dele Como é que tá Ok É meio, né Eu não gostei dessa mancha rosa No focinho dele O cinza era um dos Que eu tava querendo pegar Mas não curti A manchinha rosa No focinho Ai que fofo E temos esse aqui Que é o Ai que bonitinho Fazendo assim é fofo Que é o que foi O que eu mais gostei Que saiu agora Ele tá muito fofo Esse aqui Acho que vocês precisam Tá no nível 6 Pra tá comprando Isso mesmo Nível 6 E ele é muito fofo Tem um olho de cada cor Provavelmente roubaram a pelagem Do Chicotig Né Que tem um olhinho de cada cor Ele é esquisito Pra caramba E eu não queria comprar nenhum deles Mas eu acho Que esse aqui É o menos feio Eu acho Esse é o marronzinho Mas o marronzinho Eu não queria comprar Mas sabe o que parece Que o olho dele Tá torto Parece que o olho dele Tá torto E a A coloração Parece que o olho É torquinho mesmo Mas a coloração Daquele faz parecer Que ele é meio Com os olhos caídos Não é não Posso estar olhando Esquisito Ui Volta pra trás Por que que essa boneca Não se mexe direito Vai ter a carinha Torta Ai que bonitinho É por causa Da cor mesmo Né Óbvio Então vamos ver Qual que eu vou comprar Aqui Esse Ou o marronzinho Mas o cinza Eu tava pensando Mas não gostei Da manchinha rosa Então vamos ver Ah e mais uma coisa Com essa atualização Aqui Veio um negócio No mapa É Que mostra Onde tem cavalos novos Edição limitada E Se eu não tirar De cima do mapa Não dá pra clicar E onde tem cavalo novo Por exemplo Aqui tem cavalo novo Que são os Os curls Então tá mostrando aqui Não sei Por que que não tá mostrando Aqui em forte pinta Porque tem lá também Né E aqui Cavalo novo De edição limitada Que não tem nenhum Porque já saiu Mas tem esses dois Ícones novos no mapa Quando você tiver Uma dúvida Ah e onde os cavalos Novos foram adicionados Só clicar ali E o jogo te mostra Bom galerinha Eu acabei escolhendo Esse aqui mesmo Cavalo Basquir Curly Eu chamo de Curly Porque eu conheço Como Curly Melhor Curly E vamos comprar Essa Beledura Eu já escolhi O nome dele Vai ser um nome Bem fofucho Que Não Saiu Cadê a letra E Tepper Para mano Tepper mint Vamos lá Fazia tempo que eu queria Colocar esse Nome Num Num Pocotó Então vamos testar Os seus movimentos Agora Boa sorte Com seu New horse Vamos lá Vamos colocá-lo Aqui Pepper mint Pepper mint No lugar do dragonfly Essa coisinha É muito fofa Se bem que parece Uma hora que ele Deu uma travada Mas Os cavalos Tem o estilo De caminhar Chamado de Passos Essa marca Especial Não os deixa Saltar Ou começar A galopar Para poder usar Os passos Segura a tecla Shift É igual O tolt Do Icelandic Praticamente Então nós vamos testar Isso também Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Bom, é isso aí, galera. Se você gostou do novo Curly, deixa o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Olha que carinha fofa. Não é um Curly, é um vira-lata fofo. Pangarezinho. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.